Hoje é quinta-feira, oito de dezembro, estamos aqui na rua Marechal, do Rio de Janeiro, fazendo perigo para pedestres e para motoristas de veículos. E estamos contando com o gabinete do Valceado, do vereador Ulisses Marins, e estamos aqui fazendo o recapeamento da mesma. Então é sempre assim, é como você conhece por nossa região, nosso deputado é Valceado, nosso vereador é Ulisses Marins, unido pelo Rio de Janeiro, melhor. Música Olá pessoal, muito bom dia, hoje dia oito de dezembro, ainda pela manhã, dessa quinta-feira, estamos aqui na rua Irani, acompanhando aqui a conservação, houve aqui um reamento de manilha, passamos no local, observamos, pedimos ao gabinete do Valceado, professor Ulisses Marins, juntamente com o gabinete do deputado Valceasa, a conservação veio e fez o serviço aqui. Queremos agradecer também ao nosso prefeito Eduardo Paes. Música Bom dia, hoje é dia oito de dezembro, quinta-feira, estamos aqui na rua Apolho e Marcel, com a água do Rio, fazendo um procedo de água apolada, um serviço elaborado pelo gabinete do gerador Ulisses Marins, e o deputado Valceado. Mas sempre assim, é por você e para a nossa região. Vamos que vamos, o trabalho continua. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma